Hoje é terça-feira, já sabe, é dia de sessão na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos com a Ana Cristina Santos que está acompanhando. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a TVC Agora. Pois é, estamos aqui na Câmara acompanhando mais uma sessão, acompanhando os trabalhos dos vereadores. E na sessão de hoje foi uma sessão até tranquila em relação a projetos de lei. A gente destaca aqui os projetos que foram aprovados na sessão de hoje. O projeto de lei é de autoria do vereador Tonhão que prevê atendimento telefônico por videochamada destinada às pessoas surdas com deficiência auditiva, mudez ou afonia no âmbito do município. Esse projeto foi aprovado na sessão de hoje e segue agora para a sanção ou para o veto do executivo. Um outro projeto aprovado na sessão de hoje também, de autoria da vereadora Marisa Rocha, que altera uma emenda no artigo 1º da Lei 3.347, 10 de outubro. E um outro projeto de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal é um projeto de resolução que regulamenta o projeto da visita guiada aqui na Câmara Municipal. Então foram os três projetos aprovados na sessão de hoje. Mas a sessão de hoje, ela teve mais polêmica quando os vereadores usaram a tribuna, principalmente para falar sobre a questão da taxa do lixo. A polêmica toda começou quando o vereador Paulo Verão usou a tribuna da Câmara Municipal para criticar essa questão da taxa de lixo em Três Lagoas. Outros vereadores, por sua vez, usaram a tribuna para dizer que foi graças à Câmara Municipal de que não foi instituída a taxa de lixo em Três Lagoas. O vereador da oposição disse que essa taxa de lixo foi criada nesse ano e que não concordava com isso. Mas os vereadores da situação, que fazem parte da base do prefeito Ângelo Guerreiro, usaram a tribuna para dizer que essa questão da taxa de lixo é uma lei federal, que a Câmara Municipal era obrigada, assim como o Executivo Municipal, o município era obrigado a regulamentar a criação dessa taxa de lixo. Só que em Três Lagoas não se paga essa taxa de lixo. Por quê? Porque a Câmara Municipal, ela reduziu o número de vereadores, reduziu o subsídio que vem para a Câmara, o duodécimo também foi reduzido, para que, com esse recurso que viria para o Legislativo, fosse devolvido ao Executivo, para que o Executivo, então, possa bancar essa taxa de lixo em Três Lagoas. E, segundo os vereadores da situação, não existe a possibilidade da taxa de lixo voltar a ser criada, enfim, da população pagar o valor da taxa de lixo a partir do ano que vem. Então, um dos principais assuntos aí debatidos na sessão de hoje da Câmara Municipal. Eu volto com você aos estúdios.